Tem por aí que é bastante dificuldade em casa. Se durante o cerimônio já vem aqui, está ficando complicado ficar nessa posição, por favor, estique os dedos e fique mais na vontade. Vamos então iniciar o nosso cerimônio. O cerimônio já vem aqui, 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 e a gente tá ficando muito criticado. Então, eu já estava Mikhaila, você está gravando esse cerimônio. Então pelo que você é assim ficou ligou assim? Obrigada. 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 Quer dizer, representam a folha técnica, entretanto, a tecnologia que nos desenvolveu o suficientemente para mantermos o ambiente, primeiro, durante todo o ano, por isso, neste momento, o estado de uma rede se chama Biosho, já, isto é, está, dele. Estás a persuadir o que estão ali a demonstrar? Estás a persuadir o que está acontecendo? 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 Dá jogo. É assim, é sempre assim. A polícia, a polícia, a polícia faz com que logo seja polícia e inicia seu processo de fermentação. A polícia deixada a ser fermentada gera os dão no chão do rio, com o rio, com o rio, com o rio, com o rio. Muito obrigada.